Gente, olha lá, eles estão ensinando o Noah a descer do sofá, olha lá, coloca aí mãe, coloca, olha lá, olha lá, segura, que que é isso? Eu vou descer de novo, descer, descer, babó, olha só, gente, aí, vamos ver, eu vou mostrar aqui de novo, vai mãe, vamos ver, você não desce, não quer, vai descer de frente? Não pode, de frente não pode, é assim, olha, é assim, olha, vai de lado, vai, gente, é assim, a gente está ensinando, porque caso algum dia ele já esteja sozinho ali, né, ele já vai aprender a descer, né, eu acredito que é que nem colocar na piscina, já desde pequenininho, já ir tentando fazer alguma coisa nesse tipo, né, coisas da vida, isso aqui só quem ensina é a vida, olha lá, olha lá, vai mãe, vai lá, pega aí. Se ele bate o pé, ela que desce, vai pra cá, olha, vamos descer, 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 agora quem aprende? Então é isso, gente, é coisas de vó, tá, coisas de vó.